Ele disse que é difícil a dificultar Mas quando sai o cão mais cinco fica-se a coçar Se ele sabe o que eu sinto não pra me aligar Minha presença no recinto esteve a bloquear Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino, te digo, tu tá bem perdido E ainda quer se achar Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino, te digo, tu tá bem perdido E o pior que ele é safado Na por cima é calhão Ele faz tantos doces Ele faz tantos doces Por isso que ele não se casa Na minha casa é perigoso Porque ele faz tantos doces Ele faz tantos doces Vai, vai gostoso E mexi devagarinho Eu disse vai, tem negroso E me trata com carinho Estarado, cuidado Mas esse peda que me deixa maluca com o ex-safado Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino, te digo, tu tá bem perdido E ainda quer se achar Mas hoje ele diz que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino, te digo, tu tá bem perdido E o pior que ele é safado Na por cima é calhão Ele faz tantos doces É que ele faz tantos doces Por isso que ele não se casa Na minha casa é perigoso Porque ele faz tantos doces É que ele faz tantos doces Aqui é só trabalho Lindo, é lindo Mas por cima tá rindo Eu já matei mais um Eu já matei mais um Do meu jeito envolvente Dando a chapa que é Causando um zoom, zoom, zoom Causando um zoom, zoom Entre becos e fiadas Rainha da favela Do meu jeito envolvente Dando a chapa que é Causando um zoom, zoom Causando um zoom, zoom Entre becos e fiadas Rainha da favela Toca no meu Causando um zoom, zoom Causando um disputa Causando um zoom, se South삼! Causando um zoom, overlap Todo meu Causando um zoom,你好 Causando um zoom, zoom E agora eu ia mostrar um cérebro que faltava, um dos minutinhos e paixão. O que? 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 O? 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 O O O? Boa 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 Ela vai no chão, toca bater não quer tomar, ela vai no chão O que quer um pouco menor de metade, ou senta sedol com a xereca molhada Toma colocadão, dos menor do plantão, toma colocadão Toma colocadão, dos menor do plantão, toma colocadão Toma colocadão, dos menor do plantão, toma colocadão, dos menor do plantão Toma colocadão, dos menor do plantão, dos menor do plantão Ah, ah, ah Tá ligado, tá ligado Toca mudé, não quer budade, ela vai no céu Toca mudé, não quer budade, ela vai no céu Toca mudé, não quer budade, ela vai no céu Ah, ah Ah Tchau, tchau